Oferecimento Gorilla, Blu-ray LG, 12x de R$ 84,96. Boa noite a todos os internautas, está começando mais um programa Banda Mix. E hoje nós vamos falar com Deus, mas através da música. A gente está com um grupo aqui, um ministério Teutóquio, um grupo de adoradores que através do louvor e da ministração da palavra, anunciamos a mensagem do Senhor Jesus, aos necessitados por onde passamos e por onde o Senhor tem nos dirigido. Antes disso, vamos ver o que eu fiz para o nosso convidado de hoje. O que eu fiz para o nosso convidado de hoje? Jesus, eu me entrego Jesus, eu me entrego Jesus, eu me entrego Jesus, eu me entrego Tudo, 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 pertenço a Ti, te dou minha vida, te dou meu talento, tudo, tudo, pertenço a Ti. Senhor, quero ser Senhor, quero ser Ser Tua vontade É isso aí É isso aí, sair fazendo uma cata de foto ali para tudo quanto é lado, para poder mostrar um pouquinho do trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham feito uma ótima viagem, que os nossos convidados são de Sumaré, interior de São Paulo. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu gostaria que você apresentasse, então, os integrantes do teu toque. Bom, eu sou o pastor Júlio, Rosângela, na voz, Cleiton Percussão, Elaine Voz, Wesley Voz, Robinho Violão, Sidney Tecladista, Header Baixo, Paulinho Baterista. E faltou, né? Faltou algumas pessoas que estão na faculdade, trabalhando, não deu para ver. Há quanto tempo existe o Ministério Teutóquio? Aproximadamente dois anos, dois anos e meio. E quem é que deu o nome, né? O nome, na verdade, nós nos reunimos, Augusto César, nosso compositor, e nós, membros do grupo, e decidimos alguns nomes. E o Teutóquio foi realmente o escolhido pela gente. É, ficou bacana, ficou bonito mesmo. Já está chegando o e-mail aqui, gente, ó, vamos já ler alguns aqui. Tarcísio, olá, tudo bem? O que tem de novidade? Música gospel. Olha que novidade. Não veio, vocês são o primeiro Ministério que participa do programa Banda Mix. E vocês vão abrir as portas, porque tem acho que mais cinco Ministérios que querem participar também do programa. Glória a Deus, glória a Deus. Carol, obrigada por trazer um grupo tão importante assim. Sem nome, sem mensagem. Gente, põe nome, põe a mensagem aí bonitinha, cidade de onde está falando também. Qual é a principal mensagem que o Ministério Teutóquio quer passar através de suas músicas? A mensagem de Cristo, né? Nós realmente levamos Cristo como a nossa mensagem. Uma mensagem de salvação através dos louvores. Então vamos ouvir a primeira, né? Vamos sim. Então vamos lá. A mensagem de salvação através dos louvores. Não há lugar melhor do que estar em Tua presença. Não há lugar melhor do que estar em Tua presença. Jamais encontrarei um Deus como Tu. Um Deus como Tu, Senhor. Uma coisa peço a Ti, que eu possa viver em Teus árbitros. Mais um dia junto a Ti, que eu possa viver em Teus árbitros. Não há lugar melhor do que estar em Tua presença. Eu não posso viver em Teus árbitros. Pois o meu coração necessita de Ti. Eu não posso viver longe do Teu amor. Não consigo respirar, se não ter a Tua essência. Eu não posso viver mais um segundo sem Ti. Pois o meu coração necessita de Ti. Eu não posso viver em Teus árbitros. Eu não posso viver longe do Teu amor, não consigo respirar se não ter a Tua essência. Eu não posso viver mais um segundo sem Ti, pois o meu coração necessita de Ti. Eu não posso viver longe do Teu amor, não consigo respirar se não ter a Tua essência. Eu não posso viver mais um segundo sem Ti, pois o meu coração necessita de Ti. Eu não posso viver longe do Teu amor, não consigo respirar se não ter a Tua essência. Eu não posso viver longe do Teu amor, não consigo respirar se não ter a Tua essência. Muito bom, muito bom mesmo, ficou a combinação da voz de vocês, muito gostoso, suave, tranquilo, dá uma paz interior, né? Verdade, verdade. Muito bom mesmo. Pessoas buscam conhecimento hoje em dia sobre gospel. Na opinião de vocês, quais são as maiores necessidades de louvor hoje? Hoje, na verdade, o porquê o louvor é tão importante para a gente, né? Hoje, devido a tantos problemas, tantas correrias, muitas vezes a pessoa não pode até a igreja, então ele está ouvindo o CD e através do CD ele está ouvindo a mensagem de Cristo, né? Então, realmente a gente vê muito importante essa área de louvor por isso, porque nas correrias, dentro do carro, trabalhos, afazeres, o pessoal pode ouvir a palavra de Deus através dos louvores, né? Lógico que o importante também é ir na igreja, realmente participar da igreja, mas o louvor vem para essa área também. Muito bom. No cenário musical independente, qual é a maior dificuldade de um ministério dentro do atual cenário da música gospel? Eu acho que realmente hoje o nosso problema, eu acho que a maioria dos problemas é bem um pouco da parte financeira. Hoje, realmente o que impede, hoje nós vemos muitos talentos, muito realmente, muitos ministérios chamados por Deus, muitos homens, mulheres de Deus, mas o que impede um pouco é a parte financeira, mas nós sabemos que Deus supre e Deus ajuda nessa caminhada. Com certeza. Geralmente, quem produz os CDs, as composições? É, hoje nós temos o Sidney, né? O Sidney Carvalho, que é um dos nossos produtores. Nós temos também um dos nossos componentes também, que é o Augusto, que é um dos nossos compositores. Tem mais alguns dentro do ministério que também compõem. Hoje também, hoje nós não somos apenas um ministério de louvor. Hoje também nós somos uma produtora. Nós hoje conseguimos divulgar, fazer um CD para quem realmente quer investir nessa obra de Deus. Nós conseguimos fazer o CD e fazer a divulgação desse cantor que realmente quer ser divulgado. Muito bom. Analisando o título, né, do CD de vocês, que é Eu Me Entrego, nos remete ao senso de obediência aos desígnios de Deus. Como o ministério vê a questão da busca incessante de Deus na nossa geração? Você pode ver que hoje em dia os jovens procuram muito mais, né, os ministérios, igrejas, congregações, do que antigamente. É, hoje a gente vê que realmente nós estamos nos aproximando dos finais do tempo. E realmente nós vemos também na nossa igreja que, principalmente os jovens, são mais participativos, procuram realmente buscar mais do Senhor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós mesmo na igreja, nós temos alguns ministérios de louvor que realmente procuram realmente buscar a Deus. Procuram buscar a Deus. Porque antigamente os filhos iam porque os pais iam, né? Verdade, verdade. Então a família vai em tal igreja, os filhos iam, hoje não. Hoje você pode ver que eles podem opinar mais, eles têm opinião própria. Não, eu vou em tal igreja, eu vou em tal ministério, congregação, eu escolho qual eu vou, não porque os pais vão, né? E isso é importante, porque às vezes você vai numa... que o pai quer e não é aquilo ali que você quer, não é ali que você se encontra. É, eu vejo que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar no lugar onde nós se sentamos bem. Exatamente. Não adianta eu estar forçado no lugar que eu não consigo me adaptar, não consigo adaptar com a doutrina, eu vou estar ali realmente por obrigação. Então realmente nós temos que estar onde nós estamos bem. Com certeza. Então vamos ouvir mais uma. Vamos, vamos sim. Vamos sim. Tu és Deus, tu és Santo. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, adorado pelos anjos, exaltado pela igreja, só a Ele adorarei. Amado meu, Deus tremendo, exaltado pela igreja, exaltado pela igreja, exaltado pela igreja. E ela começou a ouvir os louvores, automaticamente ela foi se libertando, se libertando e a paz voltou a reinar na vida daquela pessoa. Então são coisas assim que Deus está fazendo através dos nossos louvores. Com certeza, algum de vocês quer relatar algum testemunho, alguma coisa? Pode? Ninguém? Todo mundo calado, todo mundo tímido? Eles são tímidos. Só você então vai falar? Então conta um seu, já que ninguém quer contar nenhum Tem algum testemunho que você gostaria de passar para os internautas? Bom, para mim assim, várias curas Já obtive várias curas, várias vitórias A gente passa por alguns problemas Principalmente por sermos da área de louvor e também ser pastor Então geralmente nos enfrentamos vários problemas E através dos louvores, Deus tem abençoado Deus tem abrido portas onde não existe portas Então são coisas assim que Deus está fazendo na nossa vida Que bacana Existe alguma canção que não pode faltar em alguma apresentação de vocês? Porque sempre tem uma que o público, o povo, os irmãos pedem, né? Qual seria? O título do CD é isso? Isso Realmente é muito bonito, né? Ela está no repertório de hoje? Tá Tá, então vamos ouvir Muito bom Jesus, eu me entregue Jesus, eu me entregue Jesus, eu me entregue A Ti Te dou minha vida Te dou meu talento Tudo, tudo pertence a Ti Jesus, eu me entregue Jesus, eu me entregue Jesus, eu me entregue Jesus, eu me entregue A Ti Te dou minha vida Te dou meu talento Tudo, tudo pertence a Ti Te dou minha vida Te dou minha vida Te dou meu talento Tudo, tudo pertence a Ti Senhor, eu me entregue Senhor, eu quero ser Eu me entregue Se a Tua vontade Minha alma, eu me entregue Minha alma anseia Jesus, eu me entregue 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 Te dou minha vida Te dou meu talento Tudo, tudo, merece a Ti Te dou minha vida, te dou meu valendo Tudo, tudo, merece a Ti Ó Senhor, eu me perdo Jesus, eu me entrego Jesus, eu me entrego Jesus, eu me entrego Jesus, eu me entrego A Ti Te dou minha vida, te dou meu valendo Tudo, 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 merece a Ti Te dou minha vida, te dou meu valendo Tudo, tudo, merece a Ti Ó Senhor, eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Com o coração faz a diferença, né? Vai Telefone pra contato, por favor 19-3386-4355 19-8802-0796 Tem uns e-mails que chegaram, eu vou ler rapidão Mas eu quero agradecer ao Léo que fez os meus cabelitos aqui, né? Renovou o visual da Debbie de Marco E também quero avisar vocês que terça-feira tem banda protozoides com muitas novidades pra vocês na terça-feira 21h45 Vamos ver os e-mails rapidão aqui falar tchau, né? Porque o horário, meu Deus, eu fico até triste quando falo que vai acabar Mas vamos lá LHC, vocês conhecem? Olá, Debbie, minha linda Estou ligadinha no programa E ele está mais do que lindo ainda Porque tem pessoas maravilhosas ao teu lado Que é o Ministério Teutóquio Uma galera de Deus Abraços Muito bom, né? Arivaldo Nonato Parabéns pelo programa Adorei o grupo de louvor Abraços LHC, ele pôs de novo Ele mandou quatro vezes o mesmo e-mail Ô louco Luiz Machado Parabéns pelo programa religioso Sou evangélico Mas sou, não sou evangélico Mas simpatizante pela região protestante Sou católico e espírita não praticante Nossa, que mistureba Mas a religião não salva No meu caso Fui feliz no amor Ai, gente, é muito grande Marília Ai, 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 ai Muito grande, dona Ele mandou uma carta É, é o Dianatan Oi, parabéns pelo programa Outros não põe nome Parabéns pelo programa Parabéns pelo programa Muito lindo esse louvor Parabéns Parabéns Realmente parabéns Muito obrigado pela presença de vocês Espero vê-los Novamente aqui E espero que vocês façam Boa viagem, gente Muito obrigado Nós que agradecemos E o recadinho Pra quem encheu o programa, né? Aproveita Verdade É, um abraço Pra todo mundo E que Deus realmente venha Através dos louvores Abençoar a sua vida Um abraço Pro LHC Um abraço Pro Colossenses 4 É, o David Alves É, os nossos pastores Da igreja Os nossos irmãos Que estão nos assistindo É, a Dilene Cristina É, todos os irmãos Todos os amigos Que mandaram e-mail Que Deus abençoe poderosamente A vida de vocês Obrigada, gente Chegou o finalzinho Mas terça-feira tem mais Com a Banda Protozoides Me aguardem Valeu O programa Banda Mix Chegou o final Obrigada Ministério Teu toque Tchau, galera Tchau, tchau